Fala pessoal aqui do canal, tudo bem? Para quem está procurando um mini processador, esse modelo está muito bacana da Cadence, o link dele de referência está aí na descrição, pessoal, para quem quiser, dá para você fazer muita receita, porque ele é um mini processador de 350 mililitros, né? Então dá para fazer receita com chocolate, cara, a criatividade vai ser incrível, você processar alguns alimentos que você precisa que estejam de um tamanho menor, alho, sabe que é chato de ficar cortando na mão, né? Então, cara, tem várias coisas que é muito legal, dá para você processar cebola também, meu, é muita coisa, utilizando a criatividade na cozinha, você consegue extrair muito, muito desses modelos de processador, né? O link está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, o bacana é que ele está em promoção no momento, né? Por isso que eu quis trazer esse vídeo rapidinho aqui para vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.